Olá, meus amigos que me acompanham nas redes sociais, aqui Erivelton Moreira, jornalista raizeiro, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Veja bem, há algum tempo que eu tenho tido a vontade de deixar um pouco esse negócio de fazer tratamentos e ser um multiplicador, ajudar as pessoas a aprender a lidar com plantas medicinais, a fazer ação preventiva, a cuidar do seu filho, do seu pai, da sua mãe, resgatar algo que já foi nosso, porque veja bem, se você voltar no tempo, minha mãe, minha mãe tem 83 anos, tá certo? Como é que era no tempo da minha mãe, quando ela nasceu em 1937? Tinha médico? Se em 2014 nós importamos médicos de Cuba, porque disseram que não tinha médico no interior do Brasil, imagina na cidade de Mantena, onde eu nasci, ela tinha 16 anos, interior de Minas, divisa com o Espírito Santo, não tinha médico. Aí, tem uma coisa muito curiosa nisso, é que quando você volta no tempo, você vai verificar o seguinte, as pessoas antigas são mais longevas e mais saudáveis do que hoje em dia. Minha avó, lindora, morreu com 96 anos, meu avô morreu com 90 anos, eu tenho um tio avô que morreu em Belo Horizonte com 104 anos, o meu pai tem 88 anos, a minha mãe tem 83 anos. Então, o que que acontece aqui? Nós estamos ficando mais doentes, mais cedo, estamos morrendo sem saber nem porquê, e chegam pra mim na mídia e dizem assim, a medicina está avançada. Carlos Alberto de Nóbrega, que adora falar isso no programa dele, nossa, mas a medicina hoje está avançada. Como? Toda hora aparecem mais e mais doenças. Então, há um problema aqui de você verificar, por exemplo, por que que tem aparecido tantas doenças. Agora, nas redes sociais, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, começaram a aparecer médicos denunciando isso, como o Laí Ribeiro, como o Robson, que começam a mostrar que nós estamos ficando doentes pela própria alimentação. Tem um vídeo do Laí Ribeiro que mostra um produto cancerígeno que se encontra em quase todos os alimentos como conservante, alimentos industrializados. Ok? Bom, então, qual que é a minha ideia? É trazer informações que levem as pessoas a autopreservação, melhorar a sua saúde e cuidar da saúde. Por exemplo, você sabe qual é o povo mais saudável do mundo? Você já parou para pensar nisso? A mídia só mostra para a gente porcaria, miséria, guerra. A mídia não mostra coisas boas, né? Você não vê um jornalismo assim, as notícias boas do mundo, descoberta de vacina ali, cura de não sei o que lá, o bem que uma comunidade faz, a caridade, você não vê isso. Quando você vê, no sentido exploratório, premiações e não sei o que. O povo mais saudável do mundo, de acordo com a OMS, é o povo japonês. E por quê? Porque nos idos de 1945, depois da Segunda Guerra, o Japão estava arrebentado. A economia japonesa estava arrebentada. Por quê? Porque os Estados Unidos viram que não conseguiriam ocupar o Japão. O povo japonês fanático, houve uma previsão de que para invadir o Japão por terra, morreria um milhão de pessoas. Só no Japão. Então, eles bombardearam a economia japonesa, eles massacraram a economia japonesa, bombardearam as fábricas, bombardearam os campos, até que o povo japonês cedesse. Então, havia muita fome no Japão. Havia muita miséria no Japão. Mas o governo de lá é um governo que pensa no povo. O que eles fizeram? Eles obrigaram o povo, através de uma lei, a fazer exames preventivos anuais, o check-up anual. Sangue, fezes e urina. E aí, o que que acontece aqui? De geração em geração, o conceito de prevenção à saúde foi passando. Por quê? A diabetes, se você detectá-la no início, mesmo com medicamentos alopáticos, você consegue conter a diabetes. A fibromialgia, os miomas, os cistos nas mulheres. Então, diversas doenças, se você detecta no início, o custo operacional de um país ou do cidadão para conter aquela doença é bem menor. Então, você tem um sistema de prevenção. No Japão, o trabalhador é obrigado, uma vez por ano, a entregar o seu exame de check-up. E ali o governo detecta o início de diabetes, o início de problema coronário, o início de problema renal. Então, ao invés de esperar o cara chegar com o rins facelado, e custa hoje seis mil, no mínimo, que eu me lembro, ao Estado, um paciente na máquina de hemodiálise, é mais barato cuidar dele quando o problema está começando. É isso que eu quero passar. Então, uma das coisas que eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, eu não sou raizeiro de ficar passando listrinha de plantas. Quando uma pessoa vem para mim com curiosidade, eu já corto no início. Ele diz, Alton, essa planta serve para quê? E essa planta aqui serve para quê? A primeira e a segunda, eu respondo, na terceira, eu corto. Por quê? Porque o propósito é trazer conhecimento e não curiosidade. Então, nesse curso, você não vai ter uma listrinha de plantas. Tá? Eu vejo muitos youtubers aí que tem 200 mil visualizações assim. Essa planta cura o câncer. Olha que plantinha bonitinha. Essa aqui vai curar você disso e disso e disso. Seus rins. Isso não funciona assim. E vou explicar por quê. O câncer, ele tem três origens. Emocional, intoxicação e alimentação errada. Que também é uma intoxicação. Por exemplo, os nossos carros, eles liberam no ar o chumbo. A hortanagem da gasolina brasileira é a maior do mundo. Tem muito chumbo. Você inala o chumbo, ele pode provocar câncer. Na nossa alimentação, quem usa adoçante e quem usa pílula anticoncepcional, a OMS classificou a pílula anticoncepcional como o grau mais alto de contração de câncer. E as mulheres lá estão só tomando pílula. Você pode contrair um câncer. Agora, o câncer também pode vir do emocional. Mágoa, ódio, raiva constante, pode gerar o câncer. A planta vai resolver o problema emocional seu? Eu posso acreditar que o cara está dizendo que tome o chá da cavalinha ou o chá do hiperroxo e você vai curar o câncer? Outra coisa, o câncer, você tem que informar ao paciente que o tratamento tem que chegar na hora certa. Por quê? Porque ele destrói o órgão onde ele ataca. Se ele ataca o fígado, ele destrói o fígado. Bom, você pode debelar o câncer. As células cancerígenas, elas podem estar debeladas e você parou o câncer ali. Mas o órgão já está tão deteriorado que ele não tem mais recuperação. Por isso que eu sempre digo assim, nunca vai ter cura para o câncer. A cura do câncer depende do momento em que chega o tratamento. Nós tivemos exemplos aí, Patrícia Pilar, Ana Maria Braga, diversos artistas que contraíram câncer, celebridade, e tiveram até mesmo o tratamento convencional alopático e estão curados. Ou estão remissivos, como diz Lair Ribeiro. Ok? Então, você quer participar aqui? Outra coisa, esse meu curso não é um fim em si mesmo. Aqui é um começo. Se você é uma pessoa inteligente, você vai depois pegar as informações e multiplicar o seu conhecimento. Porque o brasileiro é assim, ele acha que aquilo que ele está vendo, que aquilo que ele lê está tudo pronto, fechado e encaixotado. Ele não precisa mais nada. Então, por exemplo, quando nós formos falar do sono, a importância do sono para a saúde ou para a recuperação de um paciente, eu vou falar para você de Deepak Chopra. Quem é Deepak Chopra? Não interessa, você que vai pesquisar, pô. Entra lá no YouTube, você vai encontrar os vídeos do Deepak Chopra. Se você quiser, compre os livros do Deepak Chopra. E aí ele vai, você vai aprender como se elabora um bom sono, como se orienta a pessoa para ela ter um bom sono. Não é só tomar a planta. O sono não é feito só da parte fisiológica, tem a parte mental. Então, veja bem, você está me entendendo, bem claro para você, que está me vendo esse vídeo. Aqui não é um fim em si mesmo. Aqui é um começo. Todo aprendizado humano é assim. Você não deve ficar satisfeito só com isso que você está vendo. Você tem que pegar o que você está vendo e ampliar o seu conhecimento. E atrás da sabedoria e não querer pronto. Bom, eu vou montar um grupo chamado Grupo Curso Rápido de Formação de Raizeiros no WhatsApp. Todo aquele que adquirir o meu curso vai entrar para o grupo. Mas, com um detalhe, nesse grupo não se pode falar de política, de mulher, de nada, de celebridade nem nada. O grupo vai ter somente questões relativas às plantas, os ensinamentos, receitas e orientações. Ok? Bom, eu estou falando isso tudo e você me conhece muito pouco. Eu sou Ivelto Moreira. Nasci em Mantena, Minas Gerais, em 1960. E me formei em jornalismo em 1982. Entrevistei muitos cientistas e médicos. E hoje eu me considero um raizeiro diferenciado. Por quê? Porque eu fundi o conhecimento que eu tinha de médicos e cientistas com o conhecimento que eu adquiri de raizeiros. Os melhores do país. O primeiro que me orientou, o meu primeiro professor, foi esse homem aqui. Augusto Jerônimo da Silva. Um dos maiores raizeiros que eu já conheci. Depois, quando vim para Belo Horizonte, eu tive também, aliás, ainda em Porto Velho, onde eu morei, outro meu professor foi João Galdino. Lá no Acre, outro meu professor, Raimundo Nonato. Aqui em Minas Gerais, a Dadá das Ervas e o Eli do Bom Jardim. É uma cidade perto de Belo Horizonte. Ok? E eu sou raizeiro. E raizeiro é uma profissão. Você está vendo aí uma naturopata, não sei o quê. Tudo bem, cada um na sua. Não tenho nada a ver com isso aí, não. Não estou criticando, não. Mas eu sou raizeiro. Eu prefiro ser raizeiro. Em 2002, o Brasil aceitou uma norma da OIT, Organização Internacional do Trabalho, de Reconhecimento das Profissões de Cunho Social. Ou seja, aquelas profissões que não eram acadêmicas. E aí nasceu a profissão do raizeiro, regulamentada pela CBO, Classificação Brasileira das Ocupações, que é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. É uma lei, é um sistema administrado pelo Ministério do Trabalho. Então, veja bem, as pessoas podem pensar assim. Ah, o Ministério da Saúde regula a situação dos médicos. Não. É o Ministério do Trabalho. E está aí o código da profissão de raizeiro. E, com base nessa lei, eu consegui o primeiro alvará, e acho que é o único alvará do Brasil, de um raizeiro. Está aí. O alvará é uma coisa temporária, né? Você consegue um alvará em qualquer prefeitura por dois anos. Mas, nesse período, esse foi o meu alvará. Está ali, vai calhadinho aí. E levou oito meses depois de uma verificação da Procuradoria Jurídica, da Anvisa de Minas Gerais. Ok? Então, eu sou um raizeiro confirmado como tive um alvará sanitário. Atuo fazendo o quê? Eu posso vender produtos e serviços. O que é isso? As garrafadas, os kits de tratamento e dar orientações no uso de plantas medicinais. Eu sou habilitado para isso. E posso participar também, pública ou privada, como consultor em pesquisas. Por exemplo, um laboratório quer pesquisar uma planta e tudo mais. Eu posso... A lei permite que eu participe como consultor. Bom, quero concluir. Já estamos com 15 minutos. Esse é o vídeo de apresentação de um conceito. Você não vai encontrar aqui, na apostila desse vídeo. E durante esse vídeo, a listrinha de planta que todo mundo gosta. O que é bom para emagrecer? Esse, esse, esse. O que é bom para hipertensão? Isso não existe. Primeiro você tem que saber causa. Depois você vai ver o efeito. Não se corrige o efeito, mas a causa. Ok? Se você entrou aqui achando que encontrar uma listrinha de plantas, eu devolvo o seu dinheiro. Mas aqui não é local para você encontrar lista de plantas. Ok? Você vai ter conceitos e desenvolver a sua experiência, o seu conhecimento. Vamos para o capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. A CIDADE NO BRASIL